Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem está falando é o Prata, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje estamos com o Rocket League e olha só, quem quer brincar na neve? Tem pista, não é pista, tem campo, tem campo na neve agora aqui no Rocket League, ó. Rocket League, agora eu gosto mais desse jogo, né não? Então, agora ficou da hora, agora tem jogo na neve, só que agora a bola ali não é mais uma bola, é um disco de hockey. Ó, faz um golzinho já para o nosso time, firmeza. E ele é muito baixo ali, parece uma moeda, não dá mais para dar aerials ou dar aquele chute que você pula com o carro assim. É muito rasteiro, se você pular com o carro já passa por cima da bola, você tem que ir na rasteirinha. Olha lá, é o campo da Elsie. Ó, vamos fazer mais um? Rasteirinha, rasteirinha. Nossa, tem bastante gente aqui, hein? Dessa vez é o que eu vou fazer, hein? Não, 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 o cara tirou eu. Opa. Onde você vai, meu amigo? Nossa, o cara está indo lá para o nosso campo, vamos ver se nós tiramos. Pega turbo, pega turbo. Olha, o cara jogou a bola no... Não tira daí, rapaz. Olha, onde você vai com isso, rapaz? Volta aqui. Ah, os caras jogando para cima, mano. O negócio não é uma bola, velho, é um disco. Nunca viu, você já viu o jogo? Olha lá, isso. Beleza. Já viram uma partida de hóquei? Os caras não jogam para o alto o disco. É na rasteirinha, velho. Tem que vir na rasteirinha. Pega, pega. Parede, mano. Ai, nossa. É bem difícil, velho. Bem difícil. Mais difícil do que o normal. Todo mundo quer tocar na bola, mano. Tem que ter um pouco mais de organização. Olha, vai. Rasteirinha. Olha lá, eu que vou fazer gol agora, hein. Ah, mano, o cara me atrapalhou. O cara do meu time me atrapalhou, velho. Oh, caralho. Ah, ele vai fazer gol. Putz, deixa eu pegar turbo aqui e fez gol. Vamos na parede, então. Vai, você quer na parede? Vamos na parede. Espera aí, ó. Não. Nossa, eu estava longe do disco. Impressão completamente diferente. É isso, 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 isso. Aê, cara. Nossa, quando o time... O campo está muito cheio, assim, eu acho ruim de jogar. Não sei quanto o campo está mais vazio. Só dois ou três, só no máximo. Aqui eu acho que deve estar quatro por cada... Vai, vai, vai. Agora é a minha chance. Nossa. Porra, mas se tivesse um turbo ali, eu fazia. Ainda bem que ele fez. A hora que você vai precisar do turbo, não tem. Olha, o cara manja, hein, os Paranauê. Ele deu um golopio ali, pá, bateu na bola certinho. Tira daqui, tira daqui, tira. Não, 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 tira. Ai. Vamos recuar, recuar, defender, defender. Será que disse que não, meu Deus do céu? Olha lá, ele está rodando, é uma moedinha. Ó. Cadê? Carrega o turbo. Não tem onde carrega o turbo. Meu Deus. Meu turbo. Ó, minha chance agora, hein. Uh! Vai, vai. Nossa, mano. Não entrou, velho. Que merda. Agora vamos voltar, vamos voltar. Vamos voltar para defender. Vamos voltar para defender. Vamos voltar para defender. Trinta segundos já era. A gente já ganhou. Vocês não têm mais chance não, seus pelego. Ih! Ainda bem que eu tenho um time bom. Eu perguntei só de mim. Está fudido. Vamos lá, vamos lá. Ó, ó. Ai, ai, ai. Vai acabar. Vai acabar essa partida. 4x3. Uh! Estou deslizando no gelo. Uh! Desliza um pouquinho, sim. Um tanto, mas desliza. Uh! Ó. Acabou. Ui! Lança a chama rosa. Ih, virei a casaca. Agora eu sou amarelo. Agora eu sou do time amarelo. Tudo bem. Não dá nada, não. Amarelo é azul, né? Joga. Tanto faz. Ó, ó, ó. Eu vou fazer gol. Vou fazer gol. Vou fazer gol. Ah, mas não fui eu que fiz. Que bosta, velho. Roubaram meu gol. Já não basta roubarem meus kills nos jogos de FPS. Vamos roubar meus gols aqui também no Rocket League. Que zica, mano. Não, não, não. Nossa, tira daí. Sai daqui. Uh! Turbinho, turbinho. Mano, é pra você pôr pra dentro lá, não tirar do gol. Você não é nosso time, mano. Ó. Ó lá, agora, hein? Ó, 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 ó. Ai, o cara fez pro contra. Que trouxa. Ou não? Eu vi errado. Foi o cara de azul que colocou a bola pra dentro, não foi? O cara tá com o gorrinho de copa e não. Ó lá, ó lá. Ó lá. Ei, trouxão. Ó, agora, hein? Ó, agora, hein? Agora, hein? Vai, vai. Entra, entra. Caramba, mano. Agora volta pra defender, Animar. Ui. Errei a bola. Bola. Não é bola, né? Vai, vai. Agora é só levar, hein? Só levar e eu não consigo chegar no disco porque eu não tenho turbo. Que droga. Isso, agora eu uso o turbo pra chegar na bola. Vai, 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 vai. Cara, não é cara chato, velho. Ó, ó, ó. O cara não vai no disco, mano. O cara vai em mim pra me atrapalhar. É muito chato, cara. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Tem que ir pra lá. Pro gol azul. Pro gol azul. Vai pro azul. Caralho. Nossa, que bagunça. Olha lá, hein? Ó o gol. 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 Que bom. Cool. Ah, entra, entra. Entra, disquinho. Vai lá alguém. Volta pra dentro. Pegar turbo aqui, turbo aqui, turbo aqui. Ó, ó. Agora de novo a oportunidade de ouro. Ah, não fui eu, mas... Tá valendo. Uhul. Pegar turbo. Vamos pegar turbo aqui. Pegar turbo aqui. E ó, ó, ó. Uhul. Ih, não foi. Pera aí, pera aí. Acelera. Tira essa disco daqui. Vai pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra lá. Pra azul. Pro campo azul. Ó. Vamos ganhar de zero. Vamos humilhar esses patos, velho. Ó, um já vai explodindo aí. Ó. Ó. Ó agora, hein? Faca o queijo na mão, hein? Faca o queijo na mão. Esse cara quer atrapalhar. Arruma o carro aqui. Vai agora, hein? Vai, cara. Se você não fizer... Eu faço. Eu faço porra nenhuma. Ah, eu não curti esse jogar com os disquinhos aí, não. Eu prefiro que fosse bola. Podia, não podia ser um mapa, uma pista no gelo assim, mas com bola, normal. Tem que ser esse disco. É muito ruim jogar com esse disco. Ó, ó. Ui, entrou. Isso. 5 a 0. Gol! O jogador fala... Gol! Olha lá, hein? Falta um minuto ainda pra acabar. Muita coisa pode acontecer. Menos eles... Ó, o cara tá com um carrinho diferente ali, ó. Aquele carrinho ali eu não tinha visto ainda. Não, não. Ó o gol. Nossa, eles vão fazer gol. Ah, mano. Que droga, velho. Tirou nossa... Nossa humilhação. Agora, é tal. 5 a 1 também tá bastante, né? Mas a minha 5 a 0 não é melhor. É mais da hora. Opa, 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 opa. Ih, mais um. Ó a cara de feliz do meu palhacinho. Ó, foi o Papai Noel que fez, ó. Ó o Papai Noel. Ó lá o Papai Noel, ó. Uh! Papai Noel e o anjinho. Ah! Marcou? Não marcou não, né? Não. A bola não vai entrar. Não vou deixar. Vamos ir pra frente. Aqui atrás vem, gente. Ui! Me explodiram, rapaz. Que violência. Ah! 12, vai. 10, 11. Ai! Gol! Eles tão diminuindo a diferença, hein? Ali você vê um monte de ondinha ali na pista, como se fosse um montinho de neve, né? Mas a hora que você passa com o carro, ela é lisinha. Não tem ondulação. Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Será que sai mais um? Sai mais um? Sai mais um? No último segundo? Não. Não deu. Acabou. Acabou. Vencedor. Vencemos. Vamos vencer duas partidas, pessoal. Não é vencer. Ó lá. Warframe Chrome. Antena que da hora. Beleza, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Gostou? Deixa o seu like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Tudo de bom. E até a próxima. Fui. Vencemos. 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 Vencemos.